Guardiã Gourmet, comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Daniela Souza aqui para o Guardiã Gourmet e um bom hambúrguer artesanal vai bem a qualquer hora, não é mesmo? A minha dica agora é o Cachoeiras House, um hamburguer artesanal de maresias. Eles têm um cardápio variado com drinks e lanches e alguns deles com nomes inspirados em filmes e séries. Eles contam que tudo é caprichado e tem até coxinha de hambúrguer, olha só. Cachoeiras House funciona todos os dias, das 17h às 1h e às quartas tem música ao vivo. Se você ficou com vontade de conhecer, o endereço é Rua Nova Iguaçu, 1671, na Praia de Maresias, São Sebastião. WhatsApp para dúvidas e informações é o 1299673-1255. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.